Agora eu vou apresentar uma empresa nota 10. É a Teoto, que fabrica produtos que a gente vê em casa desde criança. Lembra aqueles palitos de dente? Pois é, isso começou lá na década de 30. Mas a Teoto cresceu e hoje tem muitos outros produtos. Olha só a variedade, gente. Tem palito de dente, espetinhos para churrasco, prendedores de roupa, papel alumínio, papel manteiga, filme de PVC e Zipac, sacos plásticos multiuso e muito mais. São produtos que você só dá importância quando falta e que muitas vezes nem presta atenção na marca na hora de comprar. Mas agora você vai conhecer um diferencial da Teoto. Ela também se preocupa e respeita o meio ambiente. É isso mesmo. Os produtos de madeira, por exemplo, são produzidos com madeira de reflorestamento. Ou seja, ela cultiva em florestas próprias toda a madeira que precisa para fabricar seus produtos. E além disso, a Teoto ainda tem a linha Party Picks, para drinks e petiscos. Com certeza eles farão o maior sucesso com a torcida organizada que você vai montar na sua casa durante a Copa do Mundo. Então, já sabe, na hora de comprar artigos descartáveis e produtos para festas, fique de olho nessa marca. E lembre-se, é útil, é prático, é Teoto. Aliás, com a Teoto não tem outro. Então, já sabe.